MÚSICA Sinos de Belém Flores e poemas infalíveis enviou Preparei a faca, rios de fitadei Um telefonema garantiu-me que ela vem Cada pedacinho do corpinho dela é meu também Ela está comigo, só comigo e mais ninguém Cada pedacinho do corpinho dela é meu também Ela está comigo, só comigo e mais ninguém Triste margarida, diz que mal me quer Desaparecida além do bar de São Paulo Brutalmente minha, linda presa ao pé Agora, menina, veja bem como é que é Cada pedacinho do corpinho dela é meu também Ela está comigo, só comigo e mais ninguém Cada pedacinho do corpinho dela é meu também Ela está comigo, só comigo e mais ninguém Linda presa ao pé Agora, menina, veja bem como é que é Nunca mais ninguém viu Nunca mais ninguém viu Nunca mais ninguém viu Nunca mais ninguém viu Nunca mais ninguém viu